É o Luigi que tá aqui, mas não é sobre ele, é sobre a Vanessa e em relação ao Davi, porque o Davi virou assunto aí pra todo mundo, enfim, a galera tá falando dele, a Lani falou que ele na prova bate-volta falou que tava jogando com ela, enfim, aí tão falando que não existe isso, que cada um jogava por si, aí a Vanessa não gostou também disso e comentou o que a gente vai ver nesse vídeo, tá? Então antes da gente iniciar, eu peço pra você deixar o joinha logo no começo do vídeo pra você não esquecer que ajuda muito a gente aqui e claro, também se inscrever no canal que você dá um apoio gigantesco. Então a Vanessa fica indignada com o Davi, né, porque assim, qualquer coisa que ele faça também é motivo de indignação por parte dela, né, ou seja, o fato dele ter assistido a treta da Isabelle do MC Bean tomando o chazinho dele de boassa, e foi um problema pra ela, na visão dela foi frieza demais ele ter feito aquilo, não podia, tinha que ter se intrometido na treta, dos outros, né, inclusive, quando nada dele ninguém se intromete pra ajudar, mas ele tem que fazer isso pros outros. E aí tem a questão também de que ele falou pra Alane, parece que tava jogando junto com ela na prova bate e volta, tava jogando por ela também, algo do tipo, Alane comentou sobre isso, o Lidia até falou ali, né, não, ali cada um tava jogando por si, aí a Vanessa fala no começo do vídeo, se você voltar, você vai ver ela falando, é, tá vendo, ó, até isso, ó, pra ganhar ponto com ela, por isso que ele falou isso, tipo, nesse sentido, sabe? E aí saiu já B da vida falando que já deu o diagnóstico pro Davi, que o diagnóstico pra parte dela tá dado, enfim, essa briga vai acontecer realmente até a Vanessa ser eliminada, né, porque eu tenho certeza que em algum momento ela vai, o problema é quando ela vai cair no paredão, né, eu acho que o Davi tem que acordar no sentido de entender que é a Vanessa que tem que ser o principal, a principal adversária dele, né, porque aí ele ganha no líder, indica ela, e aí o público, faz a justiça que tem que fazer. A gente vai seguir acompanhando, então, tudo que rola nessa madrugada, os melhores momentos, tá tudo aqui, e durante a tarde também você vai acompanhar com a gente.